Vá, vás! Olá, meus amigos! Então a todos, muito, muito boa noite! Está tudo bem disposto ir desse lado? Digam lá a todos boa noite! Boa noite! Estamos em Messejana, na Vila de Messejana, Conselho de Alstrela, Alentejo. O que é que nós andamos aqui a fazer? Andamos a cantar aqui as janeiras, não é? Andamos a cantar também aos reis. E agora vamos cantar a uma amiga muito especial que pertence à Marcha Baeta e que teve uma cirurgia há pouco tempo e ainda está em casa, em convalescência. Ela deve lhe estar a saltar os agrafos por não estar aqui a cantar connosco. Mas agora vamos lhe fazer uma surpresa. Fiquem desse lado, comecem a partilhar, deixem os vossos gostos e uma mensagem de melhoria à nossa Isa que foi operada há pouquinho de tempo. Pessoal, vamos? Vamos lá! O que é que nós andamos? Viva a marcha, que é baita, desde o tempo da saúde Viva a marcha, que é baita, desde o tempo da saúde Viva agora que chega, sobe o curso pela estrada, logo o meu coração disse, aqui mora a gente honrada logo o meu coração disse, aqui mora a gente honrada Só miminhos, paisa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.